Muito menino, a gente está aqui no momento do padrão da Vipa, a Marconca, ele, o nosso mentor e apresentador, Ricardo Arruda, que vai estar com a gente no programa Brasil em Fogo, nessa quinta-feira, com um tema especial, que vai ser emocional, é com ele, música em temperatura, vai ser demais, vai ter a presença do carioca, músico, vai ter a presença da japonesa Sueli Kushi, e da carioca Sueli Saad, é, mas ele está representante da ABA, a cada que eu estou em desejo de letras, já que ele quiser, tudo isso no programa Brasil em Fogo, na quinta-feira, às 21 horas, através do YouTube, é ele, ninguém muda, não é ninguém muda, não é ninguém muda, se não quiser mudar, mas quiser mudar, ele vai continuar, cuida dinheiro, Brasil em Fogo!